salve salve galera seja bem vindos a mais uma mesa redonda eu sou o jorge aqui do site taverna de rívia bom dia boa tarde boa noite que eu não sei qual horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo e hoje a gente aqui tá com um convidado muito especial e ele trouxe um deck para mostrar pra gente aí como pilotar ele sem delongas vamos logo chamar ele aí Cauê tudo certo e aí Jorge tudo certo olá para quem tá assistindo o vídeo bom dia boa tarde boa noite vamos aí mostrar esse deck de golpe de precisão um deck sem unidades né que o pessoal fala que eu gosto de jogar com esse deck aí eu sou famoso por causa dele então eu vim explicar um pouquinho como é que ele funciona é inclusive eu fiquei até curioso que eu estava conversando com você uns 15 dias atrás aí você tinha algum deck de escolha né que eu sou fã da facção mais odiada do quente né e eu fiquei curioso aí como que era esse deck aí eu convidei você para mim mostrar o deck para gente e esse quadro nosso aqui a gente convida um com um pessoal da comunidade do quente né que traz o deck aquele escolher e ajuda que a gente a pilotar e também a reconhecer o deck como é que joga isso eu acho muito bom para o pessoal que tá começando agora jogar doente também ajuda bastante né o pessoal e também os que são mais velho também né e então mas vamos ver esse deck aí também nós vamos deixar ele para explicar ele no final do vídeo né nós vamos jogar um umas partidas aqui junto com o Cauê e no final do vídeo a gente coloca a explicação como que joga o deck né o Cauê antes de mais nada eu queria agradecer né que você é membro lá do nosso canal obrigado aí pela força que dá para nós aí né e é isso aí então bora para o jogo Cauê e vambora eu quero liguei com esse líder aí de do cogumelo de postura de batalha pode ser um deck de cenário de colquimia com alquimia a mão tá boa e não acredito que a gente queira fazer trocas aqui deixa o pirotécnum os dois deixa as bombas tudo dá uma mão tá muito boa então tá então bora o que vai vir aí a gente tem um purificar que acaso vem um defensor jogou uma mãe dos corpos e agora a gente tem uma bomba de banho mas a gente não pode não a gente pode começar com uma não com qual com o pirotécnico então tá filha de cima ou embaixo tanto faz né tanto faz então bora oi gente tem um e aí 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 Então bora, vou clicar o pirotécnico, bora, era pra isso né, mas isso não domina. Se ele jogar uma alquimia a mãe dos corvos já vai voltar né, mas se ele não jogar uma alquimia a gente pode banir ela, com a carta de 6, não jogou. Porém seria melhor já eliminar esse sacerdote, então pode jogar uma força da natureza, uma reprovação da natureza. Aqui né, ativa aqui o bichinho né, um cara chato né, pode ativar. Isso é bom matar também. Porque ele joga a natureza de trás. Vai buscar uma da natureza lá ou não? Pode ser, é uma boa. Porém eu acho melhor, não sei se vale a pena matar ela ou se é melhor jogar um Xavier antes. Xaviour? Pra banhar aquela, é, pra banhar aquela Minoscorpion antes que ele é de uma alquimia. A rota também é bom né, se deixar ativar. É bom também porque dá pra ele revivir. É. É, agora tem que matar essa, essa carta aí, essa cantarina. Certo, então vamos pegar lá o... Ela vai fazer muito ponto, o protetor. E banir... Provavelmente ela. Ela né? É. Certo. E aí Cauê, o que você tá achando do Gwent aí? Posição aí, o pessoal reclamando. É, o Gwent tá numa fase agora que acabou a temporada competitiva, agora só em janeiro. Então o povo meio que dá uma desanimada, começa a ir pra outros jogos. E eu gosto ainda do Gwent. Ah, eu gosto bastante. Ok, vamos derrubar. A gente pode jogar o... Pirotécnico. Infelizmente, essas bombas não vão ter muito valor agora. Banei agora. Banei agora. Banei o sacerdote, é. Certo. A gente mantém o alcance aqui. Acho que ele vai passar, viu? Não, se ele passar, a gente clica o Pirotécnico. Provavelmente vai ter que jogar o dragão e mais alguns líder. Então, mas isso é comum, viu, Cauê. Tô voltando do Gwent lá, cara. Tô aqui desde o Beta lá. O pior que a gente já passou aqui foi no começo lá. Quando ficou um hiato lá de quase seis meses pra passar pro Homecoming. É... Não tava nessa fase ainda, mas tu ficou curioso de ver como é que era. Bom, aí... Tem que passar, né? Tem que passar. Não... Não... Vejo... Queimar mais cartas. Se bem que... Não sei se vale a pena usar o líder, não. Melhor não. Tá certo. Melhor passar. Então, aquela época, cara, a gente ficou aí um tempão esperando. Esperando. A gente que gerava conteúdo e não tinha nem o que escrever. E os cara tudo falando que a gente morreu, que a gente morreu, mas... Tá aí, firme e forte, hein. Ok, vamos... Um festival de bomba aqui. Tira essa sentinela, né? Tira essa sentinela. Tira uma dessa? E tira uma dessa, é. Certo. Vamos ver se ele vai passar. Ou vai forçar. O ruim vai ser... O ruim vai ser ele reviver o Defender. Mas dá pra matar com... Com a reprovação e mais um líder. Passar o DOT. Jogou sem nada. Pode matar com uma estrela dançando aí já. Se ele jogar o cenário, a gente tem o Kurachi. Isso é bom. É. Nossa, a mão tá muito boa pra defender esse Force dele. Esse deck é... É deck de controle, né? O Cauê. O dele ou o nosso? O nosso. O nosso é muito controle, né? Nossa, ele pressou. É, eu acho que era que iria passar mesmo. Acho que ele deve vir com o cenário agora. Nossa, né? Isso é. A gente se deu muito bem agora, porque ele... Eu acho, né? Tinha uma carta e perdeu. Perdeu a carta, tipo... Por causa de uma bronze. Então, foi muito bom pra gente. Uh, cantinela. É bom se a gente comprasse essas cartas também. É. Pode tirar a cantinela. Tira um desse. E... Calma. Vamos ver. O que a gente tem do baralho? A gente tem o Korachi. Mais alguma coisa? Que a gente quer o Gord, né? O Gord, é. Ahn... A gente tem dois Bricks e duas cartas que a gente quer. Traduz isso aí, Cauê. Bricks? Bricks é a carta que a gente não quer na mão. Certo. E o outro que você falou é? Eu acho que pode deixar a mão assim. Certo. Pode deixar a mão assim. Deixa a mão assim. É. Melhor. Vamos sair o que? Com tigre? Ahn, de tigre. Certo. Deixa em cima, né? Fedeira de cima, né? Da frente. Mas tu faz, mas pode ser na frente. Certo. Ativa ele, né? Ativa. Cartinha chata essa também, viu? Essa é. É um bom atrativo pro Korachi do oponente. Ainda mais que agora ele perdeu o Last Say, né? A gente tem a última palavra agora. É. Hum. Bom, provavelmente a gente vai ter que dar o Korachi no... É. A gente vai ter que dar o Korachi no cenário dele. E... E... E a gente não vai usar o... O Shihua nessa... Essa médica, provavelmente. Certo. Então a gente pode dar o Korachi. E... Nesse cenário aí. Tá, então vamos lá. O Korachi. O Korachi. O Korachi. O Korachi. O Korachi. A gente quer dar dois líder. Neger. Você que sabe. É bom. É bom. Vai bater com o líder? Pode dar dois líder. Pode. Mais um? Sim. E aí. Ativa o... O tigre. Aí a gente tem o líder pra... Ajeitar com... O Gerroth. Qualquer coisa. A cora dá para dar uma bomba, ela vai tomar 2 de dan, então vai alinhar para 4. É bom dar bomba de véu, porque depois essas criações de bombas elas conseguem alinhar para o tigre. Vamos ver que carta que ele vai usar esse líder, que a gente já desce o Geralt. O bom da gente ter usado os dois pirotécnicos é que agora vai ter certeza que vai acertar o Gord no conselho. Aí pode dar uma reprovação. A reprovação da natureza. Você vê como o tigre é bom, ele conseguiu alinhar duas cartas para você poder remover. Só ajeitando. Ele vai reviver a Melusine. Não, revivou a Coral. Ok, vai tomar 2 de dan. A gente pode agora... Pode usar a bomba? Pode ser. Traz a Coral. Para baixo. Clica o Madoc, mas é, clica o Madoc antes. Tigrão também, né? Ativa o Tigrão. Já guardado. Agora ele vai querer jogar na frente e aí já a gente consegue usar uma bomba para dar 4 de dano direto, não precisa nem. É. Ok. Opa. Ele vai usar... Ele vai usar 3 de dano mais 9. Ok. Ó, essa linha é o perfeito para o Geralt, hein? Eu vou usar ele. Vai, depois. Por enquanto a gente só pode... Ou se bem pode usar agora. Não vai ter algo maior que isso. É, pode usar ele agora. Vinha o certinho com o Geralt. E aí? Só passar o turn. Não vai. Ok. Vamos filmar. A gente pode dar uma bomba nele. Vamos lá! E no final. Vai agascar com o tigre! Tira. Já era. Seja. O que é isso? Agora, pode clicar uma DOC e divulgar o dragão. Lá embaixo do dragão? É. Vamos ver agora qual a última carta dele. Não vejo se não é. Engraçado. Isso aí é mais dano no top dele do que no nosso. Agora é só puxar o Gord e já era. Abraço. Vou puxar logo ele, né? É. Vou jogar para muito bom Gord. Vou jogar para 10, mais 3, mais 2. Vou jogar para 15 e a gente tem o líder ainda. Boa! Aí. Ficou esse ponto pra caramba agora no finalzinho, né? É. Última palavra aí por causa disso. Aí sim, Cauê. A gente nem usou o Shiho, nem precisou na verdade, né? É. Se a gente comprasse ele, ia dar para alinhar para 4 ali, ia fazer mais traga ainda. Verdade. E as jornadas, já comprou desse mês, não? Comprei ainda não, Jorge, mas tô pensando ainda. Acho que eu vou comprar, cara, no final. Quando estiver acabando, eu vou comprar por causa dos tabuleiros, cara. Me amar nos tabuleiros. Só por causa da inovação já vale a pena, né, cara? Sim, cara. Pior que assim, depois que você não compra, você arrepende. Porque é difícil pegar os tabuleiros depois. A não ser que eles colocam algum tabuleiro que de vez em quando aparece, né? Mas eu vou pegar por conta dos tabuleiros. E eu fiquei na mais esperança que esse mês viesse do Regis, cara. Quando vier, eu vou comprar de olho fechado. Com certeza vai vir futuramente aí, velho. CD tá soltando umas... umas referências. Oh! Ah, Geralt inoiado aí, velho. Ah, esse sneak name é muito bom. O pessoal é muito criativo. Vamos tirar uma sentinela. A gente pode tirar a sentinela. Pode tirar o Gord. A gente não vai usar agora. Ok, nossa mão tá boa. Tirar uma dessa, né, cara? Não, não, acho que não precisa, não. Não? Tá boa. Então tá. Então bora. A mão tá muito boa. A gente começa, né? É, agora vai ser duro que a gente comece. Vai começar com o pirotécnomo? Ou começar com o tigre. Com o tigre? É. O tigre, quando você joga primeiro, ele é muito bom. Pode parar de trocar. Tá. Nossa mão tá boa. É só puxar o tigre pra oniromancia. Certo. Tá. Doi. Vai continuar. Crito pra ele. Já era. Tem mais de não. Hum. Quero que tá usando aquele líder que puxa dois. Puxa duas cartas do Juinhos do Norte. Pode ser. Opa. Cadê o Xavier aí? Nossa, o Xavier agora ia ser... Ok, eu tomo um doido tigre, a gente pode começar com o Pirotec. Acho que não consegue matar ele. Pirotec? É. Isso aqui deixa ou já ativa também? Isso aí deixa. Tá. É bom não dar algo pra ele interagir ainda. Certo. O Pirotec é bom porque é uma carta ruim do oponente de interagir com ele, né? Porque... Armadura, né, cara? Não vale a pena você dar dano nele, a não ser que você mate ele, porque... Por exemplo, ele fica com 1 de vida, aí ele meio que se sacrifica, né? Você dá 4 de dano e você perde 1. Meio que não vale a pena o oponente dar dano nele. Ah, aqui a gente pode clicar ele e ver o que que faz. Certo. Ok, ele acertou ali. Pode... Pode trazer esse... É, usar o... A bomba de... Eu usaria o... A outra. Essa aqui? Pode ter um defensor, é. Tá. Usar no maior, né? Hum... Eu acho que... Eu acho que melhor você usar no... 3. E já destruir, né? Pra forçar... Pra forçar ele jogar naquela fileira, né? A lista... Tá, parece ser uma lista de... Seu. Ok. Deve ter cenário aí. É... Neve. Então a gente pode jogar... Hum... A gente pode jogar o Geroth, mas... Fazer isso, eu creio. Pode jogar o... Hum... Uma reprovação, vai cair pra... Vai tirar 3, mais 2, vai ficar com 4. Ok. A gente pode jogar uma reprovação da natureza. Certo. Por enquanto. Naquela balista. É porque... Depois aí... Mataria com a bomba, não é isso? A gente dá um Geroth, qualquer coisa. Ativa aqui não, né? Hum... Não. Tá. Não é bom. Na verdade, nem me liguei aqui. Nossa, ele acertou uma data. É comando? Não sei... Ah... Acho que não. Por causa do Zelo. É... Pode ser também, viu? Não, eu acho que é menos chance, porque... É melhor usar aquele líder aqui da Zelo, do que esse líder aí. Então... Não é bom. É só um deck de balista. Hum... A gente pode matar essa... Balista? Essa balista aí, né? Clicar uma Dock. Com essa aqui, né? É... Clicar uma Dock primeiro, né? É... Eu acho melhor até usar o... Protetor. Eu tô sentindo que esse cara tem um defensor. Melhor... Melhor... Usar a do meio, né? Usar o protetor mesmo, né? Na do meio, né? Não, pode usar na balista. Tá. Essa balista aí. Então tá. A do meio já tá alinhada pro... Possível Geralt. Hum... Vamos... É... Mentira. Nossa... Ele já jogou o... Nossa... Ele não ativou. pode você pode dar um usar dois líder você pode usar interessante coragem melhor não por causa do cenário é melhor usar o garot ou dois e o protetor pode usar o dar dois com o líder no gerhard e usa o protetor é esse é o tigre quem está na frente por 11 pontos e aguardado que segurança vai jogar e o e está gastando bastante carta boa e ainda vai puxar alguma coisa com o líder agora Vai Tem que jogar na corpo a corpo agora Não, jogo atrás Vamos ver Ok, a gente pode dar uma bomba de Purificar no Na balista mesmo Para alinhar para o Geralt Na próxima a gente mata essa balista E o Geralt provavelmente vai ser a última card Que a gente vai querer jogar nesse round Nossa, chame Ok, pode usar o Geralt Ali na balista Na balista Agora a questão é Você quer usar líder Ou não quer usar líder Eis a questão Tô pensando aqui Como o Geralt já saiu Acho que é bom usar o líder Eu não vejo o Shiho alinhando para 4 Pode usar o líder Usa o líder Nesse guarda aí Fazer ele sair do round A gente precisa do last save Porque ele pode ter barão Clica o trigger Ok, acho que agora a gente leva esse round Ok, pode passar Como a gente tinha um líder Muito improvável o Shiho alinhar para alguma coisa ali Um líder só Como o Geralt já tinha saído Eu achei melhor a gente dar uma filtrada E o last save Garantir Bom, a gente pode Tocar tudo aí Só o conselho Acho que a gente não precisa nem trocar A gente pode tirar essa bomba aí E procurar uma melhor Essa aqui? É Beleza Pode parar de trocar E a gente vai passar agora O ruim é que ele Se a gente tivesse banido Se a gente tivesse o Xavier naquela mão Ia ser Muito bom pra gente Mas Não temos Nossa, ele gastou Nossa, ele Por que ele usou essa carta? Ok, bom pra gente Deve estar com a mão muito boa Então, mas se ele tivesse a mão muito boa Ia valer mais a pena ele usar o líder Tirar uma carta A carta menos boa Da mão dele, por assim dizer E jogar uma bronze qualquer Mas ok, bom pra gente A gente pode tirar a maxi Ok, nossa mão está muito boa Pode deixar assim Certo Bom, ele vai abrir de cenário Provavelmente Mas sabia que ia ter um defensor Então, a gente gastou Nossa bomba Não, a gente pode dar um coragem Nesse defensor Se ele jogar o cenário Creio que a gente não se preocupa muito Porque Poucas cartas pra ele Pra as balistas dele Dar dano, né É bom a gente jogar O dragão lá pro final Então, a gente pode dar um Um coragem Nesse defensor O Shihou já está pegando uma carta Que é aquele Hilbert Provavelmente ele vai jogar agora O cenário dele É a gente contando, né Que ele está com o cenário É Não, mas é impossível Ainda não comprar com esse líder Cara, esse líder Ele foi feito pra Enrolar as golds Joga aqui na bala Não sei se vale a pena Viu, porque Ela não vai causar dano em nada Mas a gente não tem muita opção Então a gente pode Usar uma bomba mesmo Fatal Já vai essa? Já bune? É Ele já jogou a Shani Então Muita diferença O que banir O que a gente tem pra puxar Com a niromancia A gente tem A gente provavelmente vai puxar Uma bomba Ok, ele bloqueou o Madoc Não tem problema Pode usar aquela Aquela bomba de mover de fileira Pela niromancia Mas aqui, né É, porque já 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 dá o valor dela Já, porque Depois vai ficar muito Muito tarde Vamos fazer em qual Não, essa aí Tá alinhada Pode ser na margarita Ah é, vai puxar o Shii Com essa, né É Certo Ó, a gente pode jogar uma bomba no Será que ele tem aquela carta de Resetar ordem? Seria bom matar esse marojo Caso ele tenha Vamos bombar, né A gente perdeu um Quanto mais Vai nela mesmo? Pode dar uma bomba no Marujo Tá É Aquela carta nova da expansão Que reseta a ordem De uma carta bronze Cadê as baletas dele aí? Ah, agora Agora chegou Mata o Aqui, né O aliete É Na próxima A gente joga o Shihro Boa Boa Deu Mais uma alinhada Aí, o Shihro Vou jogar para 10 Aqui na frente Qualquer lugar vai morrer É, vai morrer Vai se auto-explodir Ok Torcer para essas últimas cartas dele E não fazer muito valor A Darya Não tem nada Ok Dragão Ok, agora cruzar os dedos É É É É uma Gold E se não Ele ia conseguir copiar com a Darya Está decidindo O que é que é que é Natalya Não guardei Eu Acho que a gente ganhou Ganhamos Certo Boa Olha, essa aqui a gente passou um perrengue Eu achei que não ia dar não Ele não tinha Engraçado que ele não Ele jogou a Darya Tipo Penúltima carta Ele podia ter copiado a bronze Ele Então eu me explei Conseguimos E agora Vamos explicar o deck Bora Vamos lá então Da hora essa cartinha do Tigre Viu bicho Chata Muito chata Muito boa Nesse tipo de deck Bom, tem duas chatas nessa Né cara Madok e essa Pelo amor de Deus Madok é insuportável Bom, explicando o deck A gente usa o líder de golpe de precisão Não precisa nem dispensa comentários Esse líder, né? Ele consegue alinhar pro Geroth Ele consegue alinhar pro Shihou Consegue alinhar pra uma bomba Certo Quando você quer matar uma carta Muito boa Esse líder aí É usado até no deck de Spelatel Lâmpada mágica É bom porque Você não precisa de uma unidade Igual a vantagem tática Ou Caveira ali Que dá véu, né? Certo Então é muito bom Tomar cuidado pra Pra não ativar no começo, né? É Não ativar no começo Pra não dar uma interação com o oponente Ou tipo Você tem o Shihou ali Você Sente que vai usar ele Aí tipo Você pode esperar Pra não matar o Lâmpada, né? Certo Oniromancia Que Com o deck Carta pra filtrar o baralho É bom porque Dá dois pontos pro Gord Muito bom essa carta aí Consegue puxar qualquer uma Protetor da Floresta Que Usa Ele Ele tá aí pra usar aquela Reprovação da Natureza Então é bom Porque você consegue matar a carta de De cinco E já bufa ele em dois, né? É bom matar a carta Que você usar a reprovação Porque ele não fica em cinco, né? E aí caso você venha utilizar o Shihou depois A gente não tem que matar o protetor Verdade O Geralt profissional é muito bom Ele nesse tipo de deck No co-líder Porque Você consegue alinhar certinho E ele brinca menos Que o Que o outro Geralt, né? Então Mesmo que Mesmo que você não venha A matar uma de nove Você consegue matar uma de seis ainda Então é muito bom Sim Múltiplo de três, né? É Certo Corate Corate Consegue banir cenário Banir qualquer carta do jogo É muito É essencial nesse deck, né? De controle Dispensa comentários também Essa carta O Madoc O Madoc Que dá valor Para as suas bombas Chatão Ele Consegue Aumentar O alcance De remoção Das suas bombas Dá para fazer uma jogadinha Que você Usa a criação de bombas E usa o Madoc E aí você consegue fazer Quatro de dano Sete de dano Na verdade Com a criação de bombas É muito bom ele Filtro baralho O Dragão Que é pontos na mesa Né? É O deck de controle É muito bom Você Ter esses pontos na mesa Imunes Porque aí o oponente Não consegue interagir, né? Sim Só se vier com dano Lá de bomba É Só se vier com dano aleatório Mas Geralmente É muito bom ele fazer Por causa disso O Tigre O Tigre também Que é pontos É Que o oponente Não consegue interagir Só com Korach Que é chato também E Ele consegue alinhar, né? Para as bombas Sim Para a reprovação Verdade E Muito bom ele O Shihu Também Que é Melhor carta de todas Do Plain Eu gosto muito Dessa carta É a minha favorita É meu Icon Em um monte De foto E Ele é bom Porque Consegue limpar o campo Contra alguns decks Né? É Você consegue Ele alinhar Com o líder Né? Aí quando tem o mesmo Poder Que o Shihu Ele vai lá e Destrói Assim mesmo E as cartas Que estão alinhadas Com o poder dele e pra você alinhar em 5 você tem que puxar ele pelo conselho de Isengrim ele puxa um elfo, um anão ou uma drede e reforça em 2 e aí o Chico já vai ficar em 5 se você quiser matar de 4 você alinha com o seu líder se vier uns comandos aí né é então aí tem o Gord que é a carta essencial pra esse baralho é a maior fonte de pontos na sua mesa e você sempre quer jogar ele no final e ter a última palavra pra ele não ser respondido o Xavier que é bom pra banir as cartas de eco banir comando, banir o próprio Madoc ele não é autoincluso mas você pode até por exemplo rodar um o Dorregaray, rodar um estilo mas eu prefiro o Xavier porque é por causa das Orbs também é sem falar né se não tirar da merda vai banindo lá vai banindo vai tirando as cartas do cemitério a Max um deck que tem tanto brick que tem as duas cartas ali do líder tem o Madoc tem o Chihu que não quer na mão então você a Max é muito boa pra você deixar pelo menos uma dessas no fundo e garantir que tentar que as suas Golds venham na mão Vento do Norte pra banir Madoc ou simplesmente remover uma carta do oponente muito bom também pó de lua pra purificar defensor caso necessita ou também uma remoção verdade Reprovação da Natureza consegue matar uma carta de 5 muito bom também tem bastante engine que é chatinha aquelas cartas que vão fazendo ponto conforme vai avançando os turnos você usa a Reprovação da Natureza consegue tirar essas cartas é bom que reforça o protetor porque ele é um ente bomba de dimerite mais um mais um pouco de remoção nunca é demais né nesse tipo de deck e só bombando o Gord aí só bombando o Gord tá certo estrela dançante é bom porque ela consegue jogar pra bastante ponto você consegue bom ela o cenário ideal ela joga pra 7 pontos ela puxa o Madoc e na verdade até mais ela faz 6 9 pontos no caso uma não é 6 a matemática tá complicada aqui criação de bombas se ela tiver sozinha já dá logo 4 de dano se não ela também dá sangramento também é bom pra atrapalhar o adversário quando você tá com o tigre né e aí você consegue forçar ele a tomar alguma carta do oponente tomar 2 de dano e é bom e essa carta aí é a que faz a jogada pra 7 pontos com o Madoc quando o Madoc tá mirando numa fileira que não tem nada e você joga essa bomba aí e ela causa 4 de dano e aí você clica o Madoc você consegue dar 7 de dano é que ela vem pra baixo vai com sangramento e põe ela pra pra baixo lá pro Madoc é e já dá 7 de dano certo o pirotécnico que é uma carta chata do oponente de lidar porque ele precisa de 6 de dano direto assim pra matar porque não vai se o oponente não dá 6 de dano então já não vale nem mais a pena dar dano no pirotécnico porque vai ficar vai ser uma troca favorável você clicar ele e ele tá com a vida baixa você vai causar 4 você vai perder 1 ou 2 pontos verdade pode alinhar pras bombas também aí tem a sentinela que é a carta que vem do líder quando você dá o golpe fatal aí você consegue filtrar tudo é muito bom também certo pra você colocar vários pontos na mesa bom Cauê um deck muito legal consistente de controle é que nem eu falei no começo lá tava curioso de conhecer o deck muito bom mesmo e sem falar que Skoya é uma das facções que eu mais gosto e ao mesmo tempo é a mais odiada que tem no jogo é Skoya até é a facção que eu gosto muito eu também gosto demais eu curto o elfo anão essas coisas tudo aí a gente vem já dos filmes dos livros mas você termina gostando mas quem leu mesmo o The Witch não gosta de elfo né mas bom Cauê beleza aí obrigado aí por apresentar esse deck aqui pra nós aqui né e a intenção nossa aqui do Taverna é cada hora convidar um pessoal aí da comunidade do Green pra trazer o deck aqui pra apresentar pra gente a gente apresentar pro pessoal também né espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí mais uma vez Cauê obrigado aí pela força aí e tamo junto aí você quer deixar alguma mensagem aí pra galera mensagem cara é o CBG tá aí né sim vai começar dia 20 né amanhã sexta sexta-feira é o último dia amanhã último dia da 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 leva esse deck de no unit só que não só eu posso levar é bom já dando spoiler vou levar ele então aí sim vai dar trabalho lá identidade né pra dar um trabalho no pessoal e queria agradecer aí o Jorge por essa mesa redonda muito bom sempre estar explicando os decks aí interagindo com a comunidade gosto demais isso aí valeu Cauê até uma próxima aí cara valeu 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 pessoal obrigado por ter acompanhado aí e até uma próxima fui tchau 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 tchau